Transcrição e Legendas Pedro Negri Ela começou com o Tom, depois foi para a normalidade E eu estou pronto a conversar com você, exceto o nosso querido Macron A não ser que ele se retrade sobre a nossa soberania da Amazônia Daí eu converso com ele A declaração do governador de São Paulo hoje, presidente? O governador de São Paulo, na live do senhor de ontem, que disse que nunca pisou mais na teta de ninguém Classificou o compra de jatos como normal, qual é a sua visão sobre isso? Olha, a questão não é nada pessoal com ele No passado, quem era amigo do PT tinha facilitado o governo Não foi ilegal a compra do jatinho dele, 40 milhões E moral é a taxa de juros Porque com toda respeito, se você precisasse fazer a mesma coisa, você não ia conseguir Eu não era amigo do rei, é só isso, não é nada Não estou atacando, em hipótese alguma, o João Dória, zero de ataque Estou mostrando a realidade O povo entende, Bolsonaro, isso Presidente, o senhor vai para a base PGR, PGR, PGR Não tem data Está resumido em três nomes no momento Interino, presidente, PGR Pode continuar entendendo, pode Mas eles perderam todas até agora Não deram nenhuma Até a fofoca aí, até a fofoca aí Com o Moro, perderam também Que embora, perderam também O Moro está até em contato demais comigo Está com a zona de chumas em casa aí Vamos embora, até pergunta aí Não é rápida, é do trimestre Rápido se eu fosse o Ernest Carneiro Mas é lógico que é lento A economia é igual um transatlântico Não é de uma hora para outra Até a nossa casa Quando o pessoal está endividado aí É devagar, é complicado Para ter recuperado Agora o que é bom nesses números É porque vem em cima de investimento E não em cima de consumo O consumo vai vir um pequeno crescimento agora Com a antecipação do teste do NSS E a questão também do Fundo de Garantia Então vai ter um crescimento um pouco Fogo de palha, vamos assim dizer Quem diz são os economistas Eu sou eu que não entendo nada de economia Ok? Quais são os três nomes aí que você está trabalhando? Você está aqui na Edmaria, né? É Você quer uma exclusiva só nós dois? Faz a palma primeiro, vamos conversar aí Outra pergunta aí Induto, presidente Olha, tem muito policial no Brasil, civil e militar Que foi condenado por pressão da mídia Que foi condenado por pressão da mídia Tá certo? E esse pessoal no final do ano Se Deus me permitir estando vivo Vão ser indultados Parabéns Nomes surpreendentes, inclusive Pessoas que honraram a farda Defenderam a vida em terceiro E foram condenados por pressão da mídia Então esse pessoal vai ter um... Parabéns Eu vou atender o meu centrão O meu centrão é o Moro É o Paulo Guedes E o Tarcísio Ok? Fala um veto pra gente, presidente Fala um veto pra gente Um veto pra gente Não, vai ter veto ali É questão de algema Lógico que vai ter Outros vetos terão também Mas eu não quero me precipitar aqui Presidente, qual é a resposta? Não vai ser um veto populista Vai ser um veto baseado Obrigado, obrigado Um veto necessário Que basta justiça Nós reconhecemos que existe Em alguns casos Abuso de autoridade existe Mas não queremos Interferir no trabalho De combate à confissão Que é importantíssimo para o Brasil Reforma tributária, presidente Reforma já Paulo Guedes que vai dar start Ele Tive hoje com o Marisita Por alto Conversamos novamente sobre isso aí Eu vou esperar Eles vão dizer o momento certo Como já disse pra vocês E vocês com quem está em Brasília Mais tempo Se você entulha Enche de projeto O parlamento Não anda Porque ali são os interesses Os mais variados possíveis Que se unem às vezes Por uma questão de grupos A gente não quer evitar isso daí O parlamento está sendo excepcional conosco E vai continuar assim Tenho certeza Até porque Eu estou sendo excepcional com isso Presidente, o senhor vai para a Amazônia? Existe a possibilidade Nesse fim de semana Quanto, presidente? Vamos lá Amado, onde é que eu vou? Amazônia Eu sábado da manhã Tenho um evento aqui Com a minha esposa Com o hotel aí De... Onde quer ser Sobre equitação Domingo vou lá no templo Salomão do Edir Macedo Na tarde Devemos ver o jogo No Palmeiras e Flamengo Em algum lugar Não vou no Rio não Aí segunda-feira Outro dia Amazônia não tem previsão Então a data Talvez semana que vem Estive agora Conversei agora há pouco Com o General Ramos Ele está no Nordeste Ele está tratando desse assunto E existe a possibilidade Sim, senhor Dessa conversa com o Flamengo Eu não sei Bela que vai ligar para mim Presidente, nessa conversa Quando a minha esposa Ela veio para mim Ela é que fala o assunto Não eu O senhor avalia por causa Dessa conversa Você avalia com essa conversa Aceitar os recursos do G7 Ou só ajuda filaterais Qualquer recurso De individual De um país Ou outro É de conversa Agora O médico O Macron Ele quer atuar Em nome do G7 Isso não é verdade Talvez tenha uma novidade Logo mais O Ernesto E o Eduardo Estão nas Estados Unidos Talvez eles tenham algo Para adiantar Na conversa Com o Trump Que eu pedi para o Trump Para nos ajudar O Trump tem dito também Que não poderiam tomar uma decisão Sem ouvir o Brasil O Brasil é um país amigo de todo mundo E eu sou diplomata Eu sou uma pessoa A fé para o diálogo Se a gente for demais Essa grana Geralmente Vai em parte Para hongueiros Que não tem retorno nenhum Em parte vai para boas coisas Comprar material Mas é muita grana Para pouca preservação Teve uma vez Que o senhor disse Para ela reflorestar a Alemanha Você quer complicar agora Não quer namorar com isso Isso aqui é complicar Mas o senhor se pensou Não é só a Alemanha É a Europa toda Europa toda Junta né Não tem lições Para nos dar No tocante A preservação O projeto de exploração sustentável Da Amazônia Presidente Bastante Está lá avançado Com o ministro das Minas e Energia O governante Tempo Vai acontecer Estamos estudando agora Ainda estudo Alguns índios Vendendo a sua reserva Para estrangeiros Explorá-la É muita coisa esquisita Que acontece Dá para sentir Muita terra Para pouco índio E sem nóbia E qual o interesse Está por trás disso Se eu conseguisse Cercar o Brasil Vamos assim dizer Não deixar sair nada daqui Que não seja de forma legal Ajudaria muito A recuperar nossa economia Eu estou devendo Para vocês Um roubo De 600 quilos de ouro De onde veio tudo aquilo Juntamente com pedra preciosa Para onde estava indo E quanto ficava de força No Brasil Dá para imaginar Uma pedra O tamanho do ovo de cordone Diamante Bruto Ir embora Sendo lapidado lá fora O que nós perdemos O senhor vai rejeitar Todos os pedidos de demarcação O senhor disse que tem vários Não vou A decisão minha Não sendo obrigado Não tem mais reserva indígena No Brasil Muito pelo contrário Vamos rever As que foram demarcadas Com laudos Com muita suspeição De fraude no passado O presidente não é constitucional O presidente O Supremo já decidiu Que é constitucional viver Se houver irregularidade Não é constitucional Mas o presidente Os pedidos O senhor falou Na reunião Com os ordenadores Estão lá O senhor vai deixar parados Ou vai rejeitar todos Números aproximados Vamos aproximar Tem 400 pedidos De reserva em dia 400 Hoje em dia O Brasil Que tem 14% Que é demarcada Com o índio Passaria para 20% Pega uma região Parece-me do tamanho Da região Sudeste e Sul Vamos lá Vamos pensar Sudeste e Sul Deve imaginar Vamos lá Vamos começar Rio de Janeiro Espírito Santo Minas Gerais São Paulo Mais Paraná Santa Cáterna Regão do Sul Acho que é muita terra Para a gente Mas o senhor vai rejeitar Ou vai deixar parado O que é rejeitar Pegar o pedido Ou vai deixar disparado Olha A minha decisão É não demarcar Mais terra Para a gente Asquelas Foram demarcadas De forma irregular Caso nós tenhamos Algo concreto Nesse sentido É buscar a revisão Das terras Você pode repetir Para vocês Reserva em Anumami Começou lá em 92 No governo Collor Duas vezes o tamanho Do Rio de Janeiro Na época diziam Que lá tinha 9 mil índios Eu não sei como Fizeram esse censo Você não consegue De avião Como é que é Bater na oca Não sei Mesmo que fosse 10 mil índios Não é muita terra Para eles Nós queremos Integrar em sociedade Agora Um pouquinho de história Começou a indústria Da demarcação De terras indígenas No Brasil Começou no final Do governo Sarney Ele e o ministro Leão das Pires Gonçalves Criaram o projeto Calha Norte Ou seja Pelo pano de fronteira Na região norte E noroeste Do Brasil Que serviriam De polo De colonização Novas cidades Gente de fora Do Brasil De dentro também Espertalhões Viu que isso podia Dar certo Começaram a boicotar Como? Criando Reservos indígenas Completamente Desproporcionais E o índio Hoje em dia Ele quer se integrar Na sociedade Ninguém está fazendo Nenhuma maldade Está certo É isso aí Eles mandaram Várias manifestações Para o ministro Paulo Guedes Falou que o orçamento É insuficiente Para eles Eu estou Se reclamando Até eu estou chorando Até nós também Chora Eu falei para o Paulo Guedes O meu ministério Eu adotei o ministério Adotei o da defesa Mesmo eu Adotando o da defesa Está difícil também Está apertado Agora é reflexo De responsabilidade Do passado Sabia disso Não estou chorando Não Foi aos poucos Tem coisa foi feita Chegando Está sendo estudado Na hora certa Ele se propõe Como o senhor avalia A suspensão da compra Do cônico do Brasil Na esteira da CES Foi um fake news Foi um fake news Não, foi confirmado Eles confirmaram o ódio A gente suspenderam a compra Se você se confirmou Agora Eu vou ligar Para a Tereza Cristina E ver o que a gente pode fazer Agora é precipitado também O que eu falei com o Ernesto Araújo Temos que Todos os embaixadores Inclusive as embaixadas Olha meu Deus do céu Não tem nem a fotografia Nas embaixadas Não sou narcisista não Não sou Isso é uma questão de protocolo Não tem Será que tem embaixador Pensando no Lula livre Um dia ainda Pelo amor de Deus Então as nossas embaixadas Têm que levar a verdade Como por exemplo O embaixador Serra Está indo muito bem na França Participando Respondendo em francês Inclusive Os injustos ataques Que o Brasil Vem sofrendo Por parte do governo Francês Saco aí pessoal Obrigado Um abraço Um abraço Um abraço Vamos para a reeleição Vamos para a reeleição Vamos para a reeleição Vamos para a reeleição Viva o meu clima E aí pessoal Beleza? Sou Rodrigo Lima Jornalista Gostaram do vídeo? Então agora chegou a hora De a gente opinar O que você achou Do conteúdo do vídeo? Isso é a favor? Contra? Deixe a sua opinião Ela é muito importante Para a gente construir Um país melhor Um estado melhor Uma cidade melhor Conto com a sua participação E um grande abraço Jornalismo aqui tem lado O seu Até mais pessoal Tchau